A palavra treino é uma presença diária na nossa vida. Precisamos dele para tudo, especialmente para sermos campeões. O apoio incentivo de milhares de portugueses faz-me sentir uma campeã todos os dias. Todos nós conseguimos ser campeões na área de corrida, mas para isso necessitamos ter um treino personalizado. Ser campeão não é apenas treinar muito, mas sim treinar-se sempre melhor. Variar no tipo de treino, sempre com um apoio técnico qualificado, é fundamental. Sabia que se não fizer sessões de reforço muscular, por exemplo, pode não chegar a ter os resultados que quer, marchar ou correr em grupo é motivador e vai ajudá-lo a superar-se a si mesmo, em conjunto com outros. O modo como a corrida nos permite superar desafios é motivador, mas para superarmos estes desafios necessitamos ter objetivos. Com um acompanhamento técnico profissional conseguimos obter um treino saudável e eficaz. Em mais de 150 centros de marcha e corrida por todo o país, encontra mais de 200 técnicos dispostos a avaliar e a acompanhar o treino adequado para si. O Programa Nacional de Marcha e Corrida foi feito para si. Entre comigo neste campeonato.